olá tudo bem então bora falar sobre crochê tá então é esses dias eu acho que não sei se foi essa semana semana passada acho que foi semana passada uma pessoa ela veio na minha postagem né e falou assim pra mim que eu mostro um ponto e faço outro só que eu vou falar pra vocês que é um engano né às vezes a pessoa pode enganar tá bom porque é o seguinte eu faço bastante amostra né faço bastante aqui quer dizer que eu trabalho duas vezes eu faço cada ponto eu faço duas às vezes até mais vezes né então por exemplo no vídeo eu pego e faço com uma cor né eu pego uma linha aqui e faço o ponto fantasia aí no final eu mostro com outra cor com outra linha porque eu deixo preparado para adiantar pra mim tá porque se eu fizer o ponto na hora né então eu tenho que fazer um pedacinho pra mostrar pra vocês então quer dizer que eu vou levar mais ou menos em média duas horas para fazer um ponto pequeno né porque toma tempo né então é durante a noite quando eu não estou fazendo nada eu faço as amostras e vou colocando no saquinho eu coloco tudo no saquinho e vou colocando aqui né vou enchendo aí durante a semana eu vou gravando os vídeos aos poucos eu vou olhando os pontos que eu já fiz vejo lá o gráfico tá e vou fazendo e também em relação ao gráfico teve esse ponto aí que eu tô mostrando aí pra vocês que eu tive que desenhar quer dizer o gráfico tava muito muito ruim para visualizar não dava para contar os pontinhos e crochê você tem que contar os pontos não tem jeito né se você não contar direitinho então você não vai saber o múltiplo você não vai conseguir fazer ele certinho né então fica bem complicado então é o seguinte às vezes eu fico até triste porque algumas pessoas não valoriza o trabalho que a gente faz né porque gravar vídeo não é fácil né como eu já cansei de falar eu acho que vocês já cansaram de ouvir isso das pessoas né que faz aulinha pra vocês então é não é fácil muitas vezes a gente tem que desenhar por mais que a gente não saiba desenhar mas a gente tem que fazer o possível pra estar fazendo coisas que você não gosta e às vezes você não sabe fazer né aí a gente pega faz o pontinho porque achou bonito e sabe que vai agradar né quem assiste nossos vídeos e vai falar assim bom eu vou fazer uma forcinha também né pra fazer o pontinho ea gente desenha estraga as vistas mas tá lá fazendo o pontinho né e tem pessoas que vem xinga você ou fala besteira ou fala coisas que nada a ver ea gente fica bem triste com isso né então quer dizer a gente que faz vídeo a gente trabalha duas a três vezes mais do que o normal porque pra quem assiste é fácil vai lá clica lá no vídeo assiste pronto acabou fica fácil né então é é complicado bom eu tô fazendo uma blusa tá que eu vou mostrar até que o pontinho pra vocês olha aqui minha minha mesa também bagunçada aqui mas tudo bem né ainda um jeito aqui de mostrar então olha só eu achei o ponto lindo maravilhoso vai ter gente que logicamente não vai gostar do ponto não vai gostar da blusa mas eu tô fazendo o que eu posso eu tenho pouca linha né então eu tenho que fazer uma blusinha bem simples com ponto simples que não vai gastar muita né essa blusa que eu tô fazendo ela é um modelo assim bem fácil né ela tem um decote arredondado né e o restante é bem simples bom enfim vai gastar bem pouca linha então quer dizer é quem quiser fazer né com qualquer linha que tiver aí a mão pode fazer a blusa vai gastar pouquinho a linha então quer dizer a gente tem que pensar nisso também não é só o modelo alma dele filho mas dá pra modificar o modelo né isso depende muito das pessoas ela quer colocar manga vai colocar manga vai ficar uma blusa de manga comprida ela quer fazer com ela vai fazer com uma né mas eu acho assim que crochê por mais que seja bem simples mas você pode modificar né você pode modificar uma blusa muito fácil uma blusa mais complicada digamos assim né você pode fazer um barrado você pode fazer o vestido você pode fazer a saída de praia com uma blusa simples não é uma camiseta regata por exemplo você pode fazer um vestido né é só fazer o a os aumentos ali no quadril e tal e virar um vestido né e fica sendo um vestido perfeito né como os modelos da vanessa montoro muitas vezes você olha uma blusinha simples na parte de cima só que o ponto ele é bem trabalhado isso que chama atenção não é verdade então é a mesma coisa com um pontinho mais simples você pode fazer quer dizer que se por exemplo uma famosa lá uma estilista famosa tiver usando esse ponto quer dizer que é lindo se eu faço é feio né fica meio complicado isso né eu acho muito estranho né eu acho assim que quem faz crochê é a gente valoriza todos os trabalhos que o pessoal faz né por mais que seja bem simplesinho eu acho lindo né eu acho perfeito porque com aquele é com aquela simplicidade a gente pode fazer umas peças lindas maravilhosas é só questão de pensar e imaginar e tentar fazer né então era mais isso que eu queria falar hoje é o dia do blá 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 né tá bom e então eu quero fazer pra vocês a blusa sem precisar ficar cobrando as coisas a única coisa que eu vou pedir muito 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 pra que me ajudem é dar o like né sempre sempre isso pra mim é o mais importante tá pra que pra que outras pessoas conheçam o meu trabalho né é só pra isso porque eu não vou ganhar nada com isso não ganho nada com isso mas se é outras pessoas conhecerem o meu trabalho é melhor pra mim não é verdade então e quem sabe é ela possa gostar divulgar também meu trabalho e para outras e outras e outras e outras pessoas conhecerem também olha seria pra mim seria pra mim seria show de bola maravilhoso tem muita gente que assiste meus vídeos é e não dá um oi pra mim não coloca nenhum comentário só assiste e vai embora né e pra mim fica bem complicado isso porque eu sempre peço no final deixa seu like por favor tá deixa seu like porque aí eu posso postar as blusas que eu fizer né daqui pra frente sem ficar cobrando nada né a blusa que eu fiz a blusa que eu fiz a cor de laranja né é teve duas pessoas só até agora quer dizer são três né no caso né são três pessoas só que pediu então a gente me ajuda me ajuda vai lá compra aquela linha pra eu conseguir comprar material pra mim conseguir é fazer outros projetos né futuramente sem cobrar nada né eu quero postar essa blusa pra vocês sem cobrar nada né então eu tô fazendo o que eu posso né então vai ser uma blusa simples e com o material que eu tenho tá bom e não vou cobrar nada de ninguém tá só o joinha dando joinha pra mim tá bom ok então é isso gente fica com deus e não esqueça muito muito joinha ok beijos tchau